Quantos nessa imagem vence o Satoru Gojo? Rick Sanchez. Já o primeiro aqui que com certeza venceria o Satoru Gojo. O cara simplesmente apagou uma realidade alternativa, o universo inteiro, porque não gostou daquele universo. Só porque ele não gostou. O fato sobre o Rick Sanchez é que ele tem um dispositivo de defesa automática no seu corpo. Lembra até o Satoru Gojo. Rick Sanchez sola através só de sua genialidade. Um dos personagens mais inteligentes de toda a ficção. E o Jiro? Não sola. Próximo. Saiki já é o nosso segundo personagem que vence o Satoru Gojo. E também vence uma porra aralhada de outros personagens. Ele tem simplesmente um poder que se ele tira o óculos e olha na sua direção você é petrificado. Fim. Aqui também tem muitos outros hacks. Apelões para um caramba. Mas vamos para o próximo. Jimori. Nossa versão mais poderosa. Nirvana. Ele tem manipulação conceitual. É. Eu acho que ele consegue. Só lá o Satoru Gojo. Eu só acho. Tim Gray. Outro personagem que consegue derrotar Satoru Gojo. Tá vendo como tem muitos personagens que conseguem derrotar Satoru Gojo. E a galera fica. Meu Deus. Ninguém consegue derrotar Satoru Gojo. Isso é só imaginar o seguinte. Manipulação de matéria. Manipulação da vida. E o nível do multiverso. Apenas isso, né? Aizen. Mais um personagem. Não preciso nem delogar chiclete aqui não. Suigetsu. Próximo. O Mike. Tá aqui só de meme, né? Só de meme. Não sola nem um milhão de anos. O Kira. Há possibilidades dentro de uma narrativa, de um roteiro dele vencer o Satoru Gojo. Mais de frente no X1 ali. Impossível dele vencer o Satoru Gojo. Então nessa imagem nós temos cinco personagens que conseguem vencer o Satoru Gojo sem problemas.